Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Tá. Entendi. Valeu. Obrigado meu parceiro. Nossa, tô quebrado mano. Treinei... Tá treinando o que? Mano... Então tá quebrado? Não mano. Eu treinei boxe hoje, mas ontem eu treinei a CAD mano. E fazia muito tempo que eu não treinava, tá ligado? Nossa, aí já era. Aí eu meio que... Não voltei porque eu nunca comecei de verdade, tá ligado? Mas... Treinei ontem também. E aí eu fiquei quebrado mano. Mas tô focado mano. Quero focar esse ano. Pra ficar da hora, tá ligado? Pode pá. Você gosta né irmão? Mano... De treinar? Aham. Tipo gostar assim... Não que você goste e goste mesmo de treinar mesmo. Mas você treina né? É. Gostar mano é bem difícil. Não, eu gosto mais no treino. Na verdade é essa, tá ligado? É mesmo? Tipo assim, se for pra pegar pra treinar, eu não treino não. Mas você é tudo fortinho né velho? É tudo fortinho. Shift corre aqui também? Shift corre. Quase que eu dou um soco no mano. Um click você dá um soco no cara, quiser testar pode testar. Mas não pega nele né? Pega não, só se tiver pé. Certo. O mic tá baixo? É. Quem é mic? Microfone velho. Tô usando, tô usando. Mano, acho que é que você tem que chegar mais perto do mic aí velho. Posso trazer ele um pouquinho só aqui? Aí ó. Aqui o pai tá streamer. Quer trazer ele mais pra frente também? Aí ó. Aulas. Yeah. Yeah. Ahn. Que isso? Botar um tune aqui, esquece hein. Dá pra gravar aqui ó. Eu gravo música literalmente assim mano. Oi? Você viu que eu fiz uma música? Pô, vi mesmo. Aí. Ficou a merda né? Hitou mano, hitou. Achei braba, tá maluco. Yeah. Yeah. Ahn. Ó, dá pra lançar uma musicona braba. Ahn. Ahn. Achou né? Como é que eu vou pegar a mala aqui? Deixa a mala aqui mesmo? É, deixa a mala aí e desce. Vai pra essa escadinha vermelha que tá do seu lado aí. Mano, aqui parece o aeroporto daqui, daqui mesmo né mano? Vou pra escadinha? É. Mas descer aqui né parceiro? Ah, entendi. Aqui a metrópole é a nova cidade né? Que você expanda. Isso. E aí, o que você pode me contar dessa cidade aqui mano? Mano, vou te explicar como é que funciona. A cidade tá no começo, então a gente tá em geral só trampando. Vai pra trás e pega uma bike ali ó. Certo. Bem ali onde que esse cara tava. Aí ó, nessa maquininha aí. Aqui? Alugar veículo. Aí. Nossa que chato. Vai pra frente aí que você já consegue ir pra praça. Seguinte mano, quando você chegar no GTA RP, você já vai ter que conhecer uma rapaziada, trocar uma ideia. E assim, umas dicas né? Pra você andar mais rápido, você tem que apertar o E. É, talvez. Pra... Quando você chegar no GTA, você pode ter opção de falar que você é o vague, ou de você não falar que você é o vague. Certo. Se você falar que você é o vague, normalmente a galera já vai falar tipo assim. Caralho, o vague. Tá ligado? Tá. Se você falar que não é, a galera vai dar aquela... Opa. E aí, como é que tá? Pá, entendi. Tá bom? Ixi. É isso aí. Isso aí acontece. Acontece né. É qual que pega mesmo, parceiro? F. Aí ó. Mano, desse jeito aí você já aprendeu tudo. Certo. Qual que corre mesmo, irmão? Desculpa. É. É e caps lock. Ah, tá. Entendi, mano. E quando você quiser falar com alguém, você fala no botão do mouse. Entendeu. Aí, mas esse bagulho de correr mais rápido aqui, vocês colocou na cidade né? Porque na real não é assim, ué? Não tem, não tem. Isso aí era só pra dar migué. Porque como tá no começo, tá geral de bike. Aí tem cara que sai daí e vai lá pro norte, tá ligado? Certo. Entendi, mano. E o que que você pode falar dessa cidade? O que que você tem pra falar pra mim? Que que bagulho tá rolando? Então. Como é que funcionam as paradas aqui? Tipo assim. No momento, o que tá no auge aí é roubar a casa, você consegue achar as paradas dentro da casa, tá ligado? Certo. E droga. Droga tá movimentando a cidade. Ou então, tem os trampos de busão, trampo de van, entrega de tipo iFood, tá ligado? Certo. Os bagulho sim. Só que mano, tem muita coisa que ainda dá pra chegar. Só que tá no comecinho, então tá geral ralando pra conseguir ganhar dinheiro. Ah, entendi, mano. Agora entendi o que você tá falando. Tipo, tá no começo da cidade em si. Da cidade em si. Então todo mundo entra, tipo, zerado. Isso. Pô, assim é brabo, né? Porque cada um vai no seu corre mesmo, né? Pique da vida real mesmo, né? Exato. Se você não nascer dele. Olha que bagulho doido, ó. É... Pega o celular aí, na letra K. Aí, desbloqueia. Como que eu desbloquei, irmão? Dá um clique lá embaixo. Tá naquela paradinha reta lá. Aí. Aqui, boa. Um, dois, três, quatro. Aí, agora vai ali no tetetoc. Ixi, foi mal, irmão. Ixi, e agora? Como que eu sai daqui? Sai daí. Não, parceiro. Eu não quero namorar não, parceiro. Lá embaixo de novo. Não, mano. Eu não quero não, filha. Aí, pula aí. Aí, agora você vai lá no tetetoc. Lá na direita, ó. Tetetoc. Haha. Tetetoc. Aí. É, rapaziada. Interpol bateu aqui, tá ligado? Aqui no hospital. Levou todo mundo, meu irmão. Levou todo mundo. Vai descer assim, ó. Com... Mano, que resenha, mano. Aí, você já é bravo mesmo. Salve, galera. Beleza? Quem tá pronto aí pra uma competição de moto? Conseguiram aqui quem fazer a melhor tetetoc. 5 mil. Eu vou ver. É uma raiva. Eu que sou colecionador de itens antigos. Estou indo para... Eu que sou colecionador de itens antigos. Estou indo... Com passaporte. Aleluia. Mas não sei... É uma raiva. 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 Mas não sei... Tem que colocar isso aí, né? Agora eu não juro que eu tô bravo. Onde é o rapper mais brabo dessa capital? O Ceará? Oh! Cadê, velho? Verdade, saiu. E aí, aqui, mano. Ah, eu pensei que era do Naruto, hein? Mas não fiz no sonho da cidade. Pessoal, quer saber, mano? Corra atrás, não, mano. Corra. Vale a pena, não, mano. Você se ferra pra caralho mesmo. Frase desmotivacional. Mano, vocês têm que ouvir. Isso é um absurdo, galera. Olha o tamanho da... Porra! Boa! Vela Guestare. Vela Guestare. Vela Fl PTau. Ele cancate aqui pessoa não ouviu, mas não é assim que ela ficava em casa antes da vida. A partir do jumpa aqui. Ou é que ela fica depois de cá deЛa-Aira ser transferta aí e aí. Eu mesmo não E parça, como que os cara faz essas caminhadas? Tipo assim? Cancell? Clica em mensagens? Assiste aquilo ali, mano. Os cara tá dando até golpe na cidade, acho. Clica lá embaixo na barrinha e sai agora. Mano, que incrível, parça. Papo reto. Que bagulho doido, mano. Que doido, mano. Que bagulho doido mesmo. Tipo assim, essa cidade é diferente porque a gente lançou duas cities dentro dela, tá ligado? Certo. Tipo assim, essa aí, e se você abrir aqui o mapa, clica aí no mapa. Afirmar. Tô focado em andar só de bike. Clica aí. Aí, volta assim, pra trás. Aí. Tá vendo lá do outro lado? Certo. Isso aí é o mapa do GTA IV, mano. Então, enquanto tem uma rapaziada nessa cidade aí, tem outra galera na outra. Ô, irmão. Sacou? Ó, mano, falando comigo, parceiro. Como que eu saio? Onde consigo uma bike dessa aí? É... Ó, boa, boa, meu parceiro. Como que tamo? Tá suave? Suave, cachorro. E você? Como é que é? Onde consigo uma bike dessa aí, mano? Parceiro, todo respeito. Uma bike dessa aqui, você vai conseguir ir lá no pique do aeroporto lá, meu truta. Eu ia entrar dormindo no posto, velho. Que? No caso ainda. Tá dormindo no posto? Aham. Aí tá chapando, hein. Dormindo no posto, cê é louco. Aí não bomba. Já é, mano. Eu vou lá no aeroporto, então. É nóis, meu truta. Valeu aí. Demorou. Quer subir na bike aí? Sobe no cano aí. Dá não. Valeu aí, meu mano. É nóis. Dá não. As ideias do mano, tio. Mano, cê quiser aquele cara da van que consegue pegar a carona e pule até a praça pra você pegar a BMW lá, velho. É mesmo? Ah, sua BMW tá lá? Tá. Como que eu saio meu? É, pede aí, Fred. Boa, meu parceiro. Boa pra nós, tuê. Parece tuê. Como é que entra aqui? Não, aí não. Aí não, tu é zica, pai. Macaroniê, cê vai querer? Fala pra onde cê vai. Sim, mano. Vai querer ir pra onde? Costar ali, vamos ali. Dá um pião. Deixa eu dar uma brisa. Ah, tô me sentindo o máximo. Que dá. Ixi. Cadê? Cadê o vidro, né? E aí, pai? O que que cê costuma fazer aqui na cidade? Mano, eu acabei de chegar, tá ligado? Ah, entendeu? Aí você trampa com carona mesmo? Não, não. Falei numa fabricazinha ali, velho. Entregando roupa. É roupa mesmo ou roupa, roupa, roupa? Entregando roupa, roupa, roupa. Ah, aqui tem roupa que tá ligado, né? Pago de entrega. Aham. É isso, mano. Eu sou dono aqui da metrópole mesmo. É o quê? Eu sou um moleque zica, mano. Que gosta sempre de trocar ideia com a rapaziada aqui da metrópole mesmo. Ah, entendi. Ah, mano, vamos fazer isso. Falar uma coisa, mano, o quê? Vou falar outra. Ô, louco. Ô, louco. Aí, já vamos descer. Já vamos meter bala nele, parceiro. Tá com arma aí? Se eu tô com arma, eu tô montado de peça, irmão. Ô, louco. Você pode descer, meter de bala agora em qualquer pessoa que você vai ver agora. É isso mesmo, então. Você é bandido também, parceiro? Vem aqui numa intimidade só nossa, rapaz. Você é mesmo ou nem pá? Não. Não é, não? Não. O que é que acontece? Certo. Estacionar pra cá. Conta essa história aí pra nós conhecermos um pouco você, irmão. Então, né, mano? Sou aquele moleque, aquele moleque que... Batalhador. É, batalhador, mano. Tô aqui desde seis trabalhando, tá ligado? Certo. Tô querendo pegar um dinheirozinho aí pra levantar uma grana. Chave, monstro. Pra cá, acho que esse caminho é tudo legal. Acho que não tá dando não, mano. Tá dando muito pouco, tá ligado? Certo. É da hora, Zica. É isso mesmo. Roubo, velho. O quê? O quê, chefe? Vixe, agora é o carro da carona agora. Mas tá aí, chefe? Oi? Tem uma água aí não, mano? Tô cheio de sede aqui, velho. Vixe, pior que eu não tenho água não, mano. Porra, tem não, primo, do banco aí? Tem não, meu truto. Que isso, primo? Tá duro, dorme. Ah, que minha vontade era dormir mesmo. Mas tô aqui pegando carona com o truto aqui. Tá com sono aí, primo? Ainda? Tá certo. Tá com sono. Botou até a lupeta na cara pra disfarçar, velho. Botei mesmo pra achar que eu topar, mas nem topar mesmo, velho. Caralho, mas foi legal pra tu tá bonitão, chefe. Ah, daquele jeito, né? Bandidinho, tudo, tudo. Só faltou fechar o braço esquerdo, velho. Faltou mesmo, velho. Faltou nada. Tá fechadinho, velho. Na tatu, pai? Aham. Trajadinho terrível. Ah, e cês tá gravando também? Cês é tudo streamer também, né? Tudo bagulho de gravar também, né, não? Ô, louco. Aí cê quebrou aqui, né? Foi mal o Atrópolis. Aí não pode, velho. Por que não pode, velho? Não pode, cara. Isso aí é outra vida. Isso aí é outra vida. Isso aí não existe live aí, tá ligado? Ah, foi mal, parceiro. É que piquei o quê? Eu tô aprendendo agora, tá ligado? Mas no que é mesmo? No que é mesmo? Nós tá aqui fazendo o quê, irmão? Vamos tacar a marcha, cachorro. Os caras de moto aí, esses mano aí. Tá pique meio que... Tô desconfiando dos caras aí, hein, mano? Os parceiro de moto aí, hein, mano? Acho que... Esse daí é do... Do roupa. É, mano, tá ligado? E o outro do carro rosa ali também, pá. Tá com o macho, cachorro. Pode mandar a marcha. Aí, aqui eu posso ser quem eu quiser, né, parça? Quem você quiser. Seu nome, essa frase... Caralho, você... Só que é boa tu pegar seu carro, mano. Porque senão ele vai te levar pra sei lá onde. Então, e como que eu falo pra ele? Pra lá na praça, falta eu te levar na praça. Ô, meu parceiro, deixa eu te falar. Você não consegue me levar na praça ali, não? Todo respeito, mano. Só pra eu pegar meu carrinho ali, tirar uma brisa aí eu mesmo, tá ligado? Conversar sozinho, tirar uma brisa. Às vezes eu gosto de ficar falando comigo mesmo, tá ligado, cachorro? Entendi. Ô, você tira uma brisa às vezes que você é louco, assim, você mesmo. Você por você mesmo. Você tá na cidade, assim, tirando uma brisa, aí você... Você acha que você é louco? Tipo, você... Você entende o que eu tô querendo dizer, pai? Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Eu sou assim também. Uma brisa, né? Você tem TDH a todo respeito? Tenho, mano, muito. Eu também, mano. Eu acho que eu sou... Aliás, a gente é pra ir pra onde agora? Ah, vamos encostar ali na praça ali pra me pegar meu carro ali, monstro. Agora, então? É. Ô, deixa eu falar também uma fita pra você. É... Que que... É... Você tira uma brisa aqui, né? Como é que é? Você falou que era o que mesmo? Falar que era o que? Não, você falou que era o... Do que que você trampa aqui mesmo? Ah, tá. Entregando roupa, pô. Ah, entregando roupa, né? Fechou. Uma fábrica ali, uma... Quase? Vai ficar meio velha ali, mas tem um bom tecido. Certo, da hora. É sério? Tipo, pode dar pra fazer isso? Dá. Certo. Aí eu posso ser quem eu quiser, então. Tipo... Quem você quiser, quem você quiser. Mas você já não é um bagulho? Tipo, eu posso mentir? Não, mas aí agora ele nem sabe quem que é eu, tá ligado? Aqui tá bom, meu irmão. Ah, entendi. Fechou, monstro. É isso mesmo. Agradece pra nós. Fechou? Forte abraço. Ah, é nóis, irmão. É nóis. Não é melhor nós se troba por aí. Você tem telefone mesmo? Não entendeu. Número de telefone você tem? Tenho. Eu passo o meu mesmo, pessoal? Deixa eu ver. Eu não lembro meu número direito. Não, seu número de telefone. Ah. Tá tudo. É, qualquer coisa, mais tarde eu te dou um toque aí pra refazer alguma coisa. Você trocou de número recentemente. Fechou, irmão. Eu troquei de número recente, mano. Eu não sei muito bem, não, desenrolar aqui e ver como é que... Tá ligado? Eu não sou muito bom em mexer com as paradas de mídia de telefone, não. Tá ligado? Eu sou simplão nas paradas. Negócio de telefone, na real. Acredito que eu também não sei como é que faz pra olhar. Um número? Ah, tá. Lembrei. Quer dizer, lembrei não. Achei. Ô, deixa eu te falar uma fita, parceiro. Deixa eu te falar uma fita agora. Eu sei que você tá fingindo aí esse bagulho de entrega de roupa aí, mano. Você não tem cara de que faz entrega de roupa, não, mano. Você é um cara de quem, então, mano? Você quer que eu fale? Não te julgando, irmão? Não te julgando? Eu acho que você é um moleque batalhador vencedor e tá prestes a estourar na música, irmão. Eu acho que você tá metendo uma migué. É, você tá metendo uma migué pra mim aí, falando que pá, mas eu acho que seu trampo aqui é na música, mano. Você tem um estilo meio, tá ligado, jovial, uma parada mais molecada, pá, e pô. Não sei se você trampar com entrega de roupa. Você tem um sonho. Qual é o seu sonho, irmão? Hoje você trampo com entrega de roupa, mas qual é o seu sonho, irmão? No que é mesmo? No preto ou no branco? Rapaz. Seu sonho é rapaz? Não, rapaz. Eu só preciso até do meu sonho aqui. O que é o seu sonho? Rapaz. O que é o seu sonho? Rapaz, 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 ué. Ô, leuco. Você é matador de polícia, velho. Não, não fala um bagulho desse, não. Você é um moleque tão bom, mano. Você parece ser um moleque da hora, tá ligado? É, mano, tô zoando. Certo. Vem no que é mesmo, parceiro. Vem trocar as ideias da hora com nós. Eu acho que o empresáriozinho tá bom, mano. Da hora, é isso mesmo. O empresário do ramo do quê? Da música, do quê? Mano, acho que... Empresa mesmo, tá ligado? Abriu uma empresa. Ah, entendi, entendi. É isso. Demorou, irmão. É isso, mano. Eu tô perguntando aqui só pra pá. Mas eu vou ali trocar umas ideias ali. Um grande abraço aí pra você, tá bom, parceiro? Deus abençoe a sua vida. Ah, é mesmo? É nóis. Tá bem, irmão. Caraca, mano, foi incrível. Mano, tô muito, tá? Rota de ônibus? Boa, minha tropa. Como é que é? Tranquilidade? Mano, eu duvido. Boa. E aí, como é que é? Eu vou acertar o número do coitinho. É, eu vou acertar o meu coitinho. Resenha hoje? Estão na resenha? Só se tiver música. Temos na resenha, temos na resenha. Falta uma música, hein, mano? Vai ter resenha. Ah, verdade, mãe. Resenha. 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 Fazer uma festinha, pai. Fazer uma festinha, vamos aí. Ah, e posso cantar uma aqui pra vocês aqui? Uma pra vocês aqui? Oxe, lógico, mano. Canta aí. Não, deixa eu cantar, deixa eu cantar. Deixa eu cantar, eu canto bem. Canta aí. Canta aí, moça. Eu canto bem, eu canto bem. Posso cantar? Canta aí, canta aí. Tem mulher que não depende de homem. Tem mulher que não depende de homem. Um brinde aqui de pé, subo o vato, boto nelas. Essa é minha vida. Alguém tem que fazer um beat aí, galera. Ai, posso cantar uma aqui? Oxe, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Agora. Ó. Caralho, cantou demais. O gato ficou na língua. Caralho, amassou. Caralho. Os caras não deu nem oportunidade. Gênio, gênio, gênio. Ó. Fumando fino de canto, eu e meus, eu e meus manos, cheio de ouro e corte americano. Ai, caralho, foi mal, parceiro. Foi mal, foi mal, foi mal, parceiro. Eu não manjo, 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 eu não manjo. Eu não manjo. Eu tenho que te devolver, viu? Eu tenho que te devolver. É isso mesmo? Eu não sei, parceiro, como funciona. Estou desenrolando a parada. Devolver, 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 devolver. Ixi, ó aqui, ó. Eu escutei uma música, eu vim dançar, pô. Ai, rapaz. Pode abaixar as nossas, amigo. É, calma, meu irmão. Tem policia não, tem policia não, relaxa. Não, isso aqui é pra pique, tipo, tô dançando. Tá alongando, tá alongando, ele tá alongando. Vem aí, rapaziada. Mano, entrega a roupa, tá boa, tá? Boa, boa. Boa, boa. Boa, bora fazer o bagulho de ônibus. Mano. Vamos fazer o bagulho de ônibus aqui, nós tá procurando um pessoal pra fazer. Vamos fazer um assalto, parceiro. Vamos fazer um arrastão. Vamos fazer um arrastão? Vamos fazer um busão com todo mundo que tá aqui. Tipo, 50 centavos de gasolina, viada. Vamos. Vamos fazer um busão aí, rapaziada. Cabe todo mundo aqui, mano. Ô, louco, cara, pô, 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 pô. Ah, entendi. Busão na resenha, festinha. Mas é os mano no grau. Eu vou buscar o busão lá. Eu duvido você buscar. Mano, mas não, tipo, eu não confundi, tá ligado? Mas, tipo, eles meio que... Pode ser. Mas eu falo, parça, ou não? Mano, vamos fazer uma batalha de rima aqui, velho. Olha todo mundo aqui. Só? É bom. Caralho. Mano, pode vir um contra mim aqui, velho. Mas aí no meio não. Vai ali pro cantinho ali, ó. Desafio aí, rapaziada. Pode vir qualquer um aqui. Abre a roda, João. Abre a roda, abre a roda aí, abre a roda aí. Vai, vai, bora. Abre só a roda aí. Abre só a roda aí. Abre os mano ali. É. Boa, minha rapaziada. Salve. Ô, deixa eu falar, mano. Fala comigo, fala comigo. Eu tô desenrolando aqui as... Eu tô desenrolando as paradas aqui. Mas pique o quê, mano? É... Você tá ligado, vague? Sei, sei, sei. Então, mano. Tipo assim, os cara... Os cara... Eu, eu que tô falando aqui. Eu sou logo vague. Mas eu não sei desenrolar as caminhadas aqui, tá ligado? Ah, entendi, entendi. Tem como me ensinar, não? Eu não quis contar ali no meio da tropa ali porque tinha muita... Tinha muita gente, tá ligado? Aí eu falei, ah, não vou ficar falando não, mas... Pode ser. Mas aí os mano falou, mano, conta que você é a parada. Porque os cara vai tirar uma brisa e tal. Eu falei, ah, eu vou contar então, fé. Pode ser, pode ser. Calário. Dá uma hora, pai, dá uma hora. É nóis, meus parceiros, dá uma hora. Eu fiquei com vergonha. Vai que os cara ali não me conhecia também, né? Eu falei, ah, sei lá. Quem aqui é o parceiro aqui? Não, esse parceiro aí eu não conheço não, mano. Não, eu cheguei só pra ver a papoca aqui, velho, mas eu... Tá ligado, né? É seguinte, pai. Chega aqui, vague. Qual que é o seu nome? É vague, né, mano? É? Qual que é o seu nome? Vague mesmo? Tá precisando aí, pai. Não. É, mano, o que que vocês podem me ajudar? Não, bate o meu não, pai. Não foi mal, é que eu tô aprendendo, tá ligado, cachorro? Mano, então, não sei, mano. O que que vocês podem me ajudar aí? O que que nós pode fazer, porque é um bagulho da hora, pra nós fazer uma parada da hora, mano, hoje à noite. Tô aqui, pá, não tive show hoje e tal. Então, tipo assim, o que é mesmo? Tava procura de alguma bagunça, alguma parada da hora, mano. Sexta-feira é daquele jeito. Isso mesmo, né? Ah, mano, eu não posso falar muito, mas o Melo pode falar, hein, mano? Porque eu cheguei hoje também na cidade direto. Chegou hoje também, cachorro? Tá sem nada, né? Não, não. Chegou hoje. É quente. Pra te falar, ó, tipo, o que eu sei é só, tipo, roubar a casa, entendeu? Roubar a casa? Vamos roubar a casa, parceiro. Bora. Você compra um pé de cabra e vai roubar, mano. Certo. Você também é bandido, meu truta? Bandido, não. O planejador de assalto ao banco, entendeu? Ah, entendeu. Então, você arma o plano, você arma o plano e nós é o soldado, então. Nós tá com a marcha. Vambora, mano. Aí, papo reto. Esse chinelo aí, parceiro, vai virar logo uns quatro mola. Uns Air Jordan. É isso, é isso, pai. É isso, fechou? Nós já vai pra cima do problema. Já fazer o bagulho acontecer da melhor forma possível. Certo, meus truta? Sei que o parceiro tá com a sacola aí na cabeça aí, mas o bagulho vai melhorar, meus truta. Papo reto. Rapaz. Tá bem, pai. Vai melhorar, cara. Sobe. Amei. Acabou, acabou, acabou. Os caras, irmão. Agora que eu tô com tudo na vida, tá ligado? Corre pra lá. Vai ter seu carro. Aí, eu acho que agora a minha vida vai enrolar agora. Coisa boa, mano. Você chegou agora, você não tem o carro aí, não? Ou não tem? Eu tenho o carro, parceiro. Bora lá, então. Macha. Você vai dar carona pra você de cara? Oi? Você vai dar carona pra você de cara? Não pode, não? É, pode, mas... Nossa, a praça voltou do nada, mano. Ô, viada. Eu tô achando que as pessoas... Não foi... Você não armou isso aqui, não, né? Não, mas eu tô achando que eles estão desconfiando também, tá ligado? Ah, eles devem estar assistindo a live, né? Com certeza. Ai, caramba. É isso, viada. Porque a praça voltou do nada e os caras... Tá bom. Deixa eu chegar um randolo aí falando assim, mano. Meu nome é Veio e eu tô querendo fazer as paradas. Vocês não estão esses caras ajudando. Lota o busão, lota o busão. Lota o busão aí. Vamos pegar o carro lá. Chega, chega, chega. Vamos entrar no busão aí dos caras ver qual que é a cam... F? Pessoal, vai pra onde, cara? Pessoal, vai pra onde? Fazer dinheiro, pai. Fazer dinheiro. Nossa, você tá com o planinho de ser rico esse ano. Como é que... Entra no busão. Tem isso, viada. Por isso que a rapaziada tava falando água. Direita. Se eu ficar com sede, eu morro, parça? Eu morro. Você tá quase, mano. Morrendo? Você já tá ficando turma. É aqui mesmo, né, irmão? É. Eu não posso abrir água, beber água da chuva, não? Abrir a boca, beber água da chuva, não? É. Você tem um ponto, mas não dá, não. Aí, tem que dar atenção nisso aí, Vitão. É, velho. Se for pra ser real, então faz sentido. Tô brincando, você é louco, Mike. Pô. Satisfazer a sede com água... Esse parceiro vai entender nada, né? Que eu taguei macha do nada. É normal, né? Acontece, né? É isso. Tô indo pegar o carro ali, meu truta. Se eu tô indo pra onde? Tá indo pra onde o... Calma aí, do busão. Calma aí, motulista. Chegaram, cara? É, eu lembro que não tem. Mô, motulista, você vai ter que ir correndo. Sabe dirigir? Eu? É. Sei mesmo. Eu acho. O guarda-chuvinha, pilantra. Os caras não podem falar, né? Nós estamos assistindo a live também. Não pode. Não pode. É por isso que também para, né? É mesmo? Legais ou ilegais? Naturais. Ah. A gente tá acontecendo. Esquerda, aí aperta aí. Apareceu um negócio entrando no garagem. Aqui mesmo? Ah, tá. É, meu truto. Com licença. Com o carro aí, pai. Ô, ô. Nessa? Oi. Isso, mais um pouco. Tá conseguindo aí, ô... Irmão? Tô mesmo, donado. Ah, é na outra porta? Não, não sei mesmo. Só tem que aparecer. Como? Vai, 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 vai. Subiu o carro, Vitão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Isso aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem. Valeu, monstro. Direita. Caraca, moleque, que da hora. Vou ficar baixando, mano. Que isso? É qual é isso aqui? Essa é a nave. Como que é o nome desse carro aqui? Agora eu saio no meio de novo. Ah. E agora eu te pego, que o cara vai entrar no carro. Ah, eu te pego no carro, não. Acosta, meus parceiros. Macha? Não, não, você não. Bora, bora, caralho. Eita porra. E tu chegou agora? Espera aí, pai. Deixa eu olhar lá, vem cá. E aí, deixa o truta entrar ou não? Aí, coloca o tinta aí, pai. Aí, coloca o mano ou não? Não, não. Não sei, pai. Esse aqui vai lá. E aí, meu truta. Deixa eu falar. Você vai... Qual que é a sua parada, irmão? Caraca essa BMW aí. Na parada? Pô, chega na cidade esses dias, tá ligado? Ah, então forte abraço, irmão. Todo respeito. Você é louco, não. Chegou na cidade esses dias, não sabe fazer nada, pai. O bagulho é quem sabe, sabe. Quem chegou... Chegou esses dias, mas já tá no corre, já dá parada. O que é isso, pai? Você tem um pé de cabra aí? Tem que comprar o quê? Tem que comprar o quê? Aí, marca pra... Marca pra mim aí, pra não comprar um combo ali, mano. Tô a ponto de morrer. Por favor. Vamos lá na lojinha. Vamos lá na lojinha mais próxima. Certo. Marquei aí, marquei. Nossa. Tô pegando a visão aqui ainda, mano. Nem tirei carta, tá ligado? O bagulho... Não é só... Não é só... Exato, mano. Desde menor no correio. Oi? Tem que mexer o móvel. Tem que olhar. Cuidado pra não atropelar aqui, pai, na praça. Não, é isso. Não precisa tomar uma água pra mim, né? Não precisa falar. Ai, que da hora, moleque. Nossa, a mão já tá como? Aquele jeito. Você sente? Ah, você tá apertando as teclas. Será? Não, é... Mano, eu acho que é a mão em si mesmo, os dedos, tá ligado? Aí, como que é o nome de vocês aí, meus trutas? Pode me chamar de Melo. Melo e? Rafael. Onde que é a loja aqui, irmão? Ali, aqui esquerda. Rafael. Aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo, na lojinha ali, tá vendo? Ah, Coveniência, né? É, Coveniência ali. Aquele jeito. Aquele split. Aí, tranca o carro no L. Banana, rapaz. Ah, derrubou a parte. Banana, entendeu? Olha, o caixa aí, aperta aí. Aham, mano. Aí, comprou uma água. Rapaziada, eu tenho pouco dinheiro e a água. Ah, deixa eu sacar um dinheiro ali. Eu acho que eu moro na rua, rapaziada, porque eu sou pobre. Aí, fecha. Pelo amor de Deus, mano. Tem que ir no banco sacar dinheiro, porque aqui não saca, mano. E aperta aqui e consome ela lá. Aperta o botão de direito. Acho que eu tenho na mão aqui, pai. Eu compro de falar isso. Compre uma água pra mim, compre uma água pra mim, pai. Tô com uma sede. E aí, compra pros caras, não. Aí, tá bebendo. Não, nem, parça. Tá com dinheiro na mão, pai. Os caras tá pedindo pra comprar água. Os caras tá falando que tá sem dinheiro. Não, fala que nós tá duro, não. Não, sem dinheiro, não. Caralho, meus parceiros. Se eu tivesse pra ajudar vocês, eu também tô com uma mófizão de grana. Tô bebendo aqui já, pai. A sua área, então, mesmo. Mata-na-mesa, gesto, mata-na-mesa.